E aí galera do Monstruo Vlog, beleza? Bom galera, vídeo novo se iniciando aqui Tinha marcado um treino aí com o nosso parceiro Adjair aí, certo? O atleta do canal, mas infelizmente é questão de trabalho Eu tava um cansaço dia a dia e eu acabei passando direto Tem a mensagem do Monstruo agora, depois que a gente tem que mexer muito Não tem isso? Não, a gente vai treinar, a gente vai fazer a missão Agora só não sei se vai dar pra gravar muita coisa Porque eu vou estar gravando sozinho hoje, vou estar treinando sozinho Vai lembrar os velhos tempos, né? Quando eu comecei sozinho, vamos ver o que nós vamos conseguir gravar um pouco aí do dia a dia E vamos gravar cada refeição que eu vim comer hoje, beleza? Vocês vão estar me acompanhando aí até o final do dia E é isso aí galera, vamos lá Bom galera, minha primeira refeição que eu tô utilizando todo dia aí Tô na fase de ganho de peso, certo? Quando eu tô priorizando o volume de massa muscular não definição Então, vamos lá Tô usando o que? Primeira refeição Quatro ovos, como vocês podem ver aí no fundo, certo? Utilizando quatro ovos Com bastante arroz Aproximadamente, eu acho, 150 gramas de arroz 200 gramas de arroz, certo? E essa é a minha primeira refeição todos os dias Sem errar, beleza? Vou estar gravando aí depois que estiver pronto Pra vocês verem como é que fica E vamos lá Bom galera, então a primeira refeição é isso Já tá pronta aqui Tá vendo? Os quatro ovos Arroz tá por baixo E isso aí A minha primeira refeição é todos os dias, beleza? E agora vamos pra segunda etapa que é treino E depois de refeição, pós treino, beleza? O sol de hoje ilumina muito mais do que foi ontem Nessas horas nós saímos e os abutres se escondem Quem levanta pra treinar, outros vão pra trabalhar Enquanto muitos se destroem, tô corrido pra chegar Minha luta diária controla a ansiedade Meu passado não vai mais me matar por ter saudade Eu tive necessidade de mostrar que estava aqui Eu te mandei outra mensagem pra dizer que existi Sei que era por vaidade que queria você Sei que no fundo eu errava procurando te ver Sei que uma mente fraca mata a alma por dentro Meu coração já foi a 100 e agora tá 30% Tô cansado de chorar sem ter visto a luz do sol Eu tô cansado de molhar, todo dia um lençol Minhas lágrimas secaram antes tarde do que nunca Tô cansado de apanhar, isso nem mesmo era luta Se morri por prostituta, quase fui a lona cedo E a luz no fim do túnel até me causava medo Quem vive na escuridão se acostuma com as trevas Eu corri atrás de puta, feito louco papalégua Uma trégua de sofrência, agiu tanta paciência Quando você tá mal, nunca notam sua ausência Só te querem na vitória, emplacado no hype Só te notam se te seguem colecionando like Olha as minas que estão ao redor de que tem shape Olha amigos que te olham invejando no face Eles querem o seu carro, sua mina, sua grana Eles querem seu futuro sem metade de sua gana Querem fama e status embaixo de seu boné Pela frente te elogiam e por trás falam mané Quem um dia disse amar e deixou você pra trás Vai querer correr atrás, mas é tarde demais Já chorei por ser zoado no tempo da escola Já chorei por não estar no campo jogando bola Já sofri por uma mina que com nojo me olha Já parei pra me atrasar, não entrar, perder a hora Já chorei por ser zoado no tempo da escola Já chorei por não estar no campo jogando bola Já sofri por uma mina que com nojo me olha Já parei pra me atrasar, não entrar, perder a hora Mas quando eu foquei no que importa de verdade E quando me descobri e senti minha vontade Pois estar vivo não é só o coração bater Que estar vivo é muito mais que esperar para morrer É curtir sair de casa sem ligar pro que disseram É deixar de lado aquilo que um dia te fizeram É treinar o corpo e a alma, é estar sempre acima É tudo dar bola pra otário, muito menos pra essas minas Que te olham com desprezo, que te indicam com um dedo Nunca mais menosprezaram o olhar que mete medo Sei que fiz o meu enredo, que parece um filme Sei que tava do meu lado e quem era do outro time Impossível não me ver, um gigante acordou Vou olhar de cima o verme que um dia me zoou E eu olhei a luz do sol pra pegar o meu lugar Te garanto que ninguém nunca mais vai me tirar Nunca mais O sol de hoje ilumina muito mais do que foi ontem Nessas horas nós saímos e os abutres se escondem Quem levanta pra treinar, outros vão pra trabalhar Enquanto muito se destrói, tô corrido pra chegar Minha luta diária é controlar a ansiedade Meu passado não vai mais me matar por ter saudade Eu tive necessidade de mostrar que estava aqui Eu te mandei outra mensagem pra dizer que existi Sei que era por vaidade que queria você Sei que no fundo eu errava procurando te ver Sei que uma mente fraca mata a alma por dedo Meu coração já foi assim agora tá 30% Tô cansado de chorar sem ter... Bom galera, acabei de fazer esse cardiozinho pós-treino aí agora, beleza? Tô aqui só o bagaço, galera Treino de hoje é realizado com sucesso Agora vamos pra casa ver a nossa refeição pós-treino, beleza? E continue acompanhando aí Deixe seu like, se inscreva se não tô inscrito E tamo junto Mostra que tu tá vindo, pai Tá vindo, devagarzinho Bom galera, segunda refeição aqui Hora do almoço Arrozinho, carne moída Só esqueci do feijão hoje, viu? Na correria não deu tempo de fazer Mas sempre utiliza aí o feijão, certo? Essa é a segunda refeição E vamos pras próximas Vamos agora pra nossa terceira refeição Onde é nosso lanche da tarde, certo? O que é que utilizamos aqui na terceira refeição? Utilizamos aqui, ó, pão integral Que tá torradinho, certo? Aqui, ó, carne moída Ovos Queijo branco E uma fatia de presunto, galera Como eu tô fazendo off Uma dieta pra hipercalórica Pra ganho de peso Então eu posso utilizar sim Uma fatia de fiambre Tem uma variedade de proteína muito boa aí Proteína do queijo, proteína do ovos Proteína da carne, certo? Que é a carne moída E é isso aí Espero que vocês tenham gostando, certo? Se vocês quiserem eu faço um vídeo aqui Fazendo esse sanduíche Mostrar pra vocês como é que eu faço Pra ele ficar assim, torradinho Mas pra frente eu vou fazer Eu mostro na cozinha, beleza? E é isso, família Vamos agora comer E aguardem a quarta refeição, beleza? A quarta refeição, beleza? O que é que nós temos aqui Pra quarta refeição, família? Temos aqui, ó A panquequinha Aquela panquequinha que tem no canal lá Certo? Tem no canal aqui da gente Se vocês não acompanharam esse vídeo aí Algum de vocês, né? Pelo fato de ainda não Era inscrito no canal Ou não nos acompanhava Certo? Vou deixar o link aqui na descrição Certo? Do vídeo da panqueca fitness, beleza? Você vai estar lá Vai estar acompanhando Você entra lá Vai estar acompanhando Todo o processo Que eu faço Que eu uso Que eu utilizo aqui Pra deixar a panqueca desse jeito, beleza? Beleza? Pronto, galera Minha quinta E penúltima refeição, certo? Aqui, ó Tapioquinha de frango, beleza? Vamos ver qual será A sexta e última Aí é topado demais Pai, tô aproveitando enquanto posso, né? Que depois Não vou poder mais, né? Hummm Estou em casa Meia noite e cinco, certo? Vou mostrar pra vocês aqui Off é off Certo? Aí, ó Sushizinho, galera Quem é que não gosta de sushi? Aqui É um sushizinho, certo? Onde tem um pouco de salmão Arroz Certo? E A única coisa suja mesmo Realmente que tem aqui É o creme-x E um pouco aqui Vê se Essa parte aqui É frita É alga frita Tirando isso aí Tá dentro do Conforme o off Mas tá acabando A moleza Tá acabando a boquinha Tô próximo de fazer o projeto Aí pra vocês Espero que vocês Acompanhem meu projeto Certo? E é isso aí, galera Vamos deixar de mimimi Vou comer agora Vou tomar um banho e dormir Cansadão Do dia a dia, certo? Se você não for inscrito Se inscreva Espero que tenha gostado Do vídeo Deixe seu like Comenta aqui embaixo O que pode melhorar E é isso aí, galera Tamo junto Não tô